Liber a graça Que pedindi a batalha Não existe mais Juro lá, pouco a honra Mas atender a graça Liber a graça Que pedindi a batalha Não existe mais Maisани still Um ano da redenção Me transformou Para a luz Não sou perfeito Da própria sorte Eu sou livre Pra te dar E o teu amor é teu E o teu amor é teu Teu amém na frente Teu amém Teu amém Vados E o teu amor é teu E o teu amor é teu Teu amém Teu amém Teu amém Teu amém Me transformou Uhhhh Ouuuh Amém. 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 Amém.